Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estamos começando mais um programa Entrevista da Hora, hoje tendo a grata satisfação e a honra de receber aqui o Dr. Emerson Luiz Pereira Cajango, ele que é juiz auxiliar da Controvadoria Geral do Estado de Mato Grosso, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e coordenador do programa Mais Júri, doutor, muito bem-vindo, grato pela presença. Obrigado, Cláudio, nós agradecemos o convite, estamos aqui para prestar as informações necessárias aqui para a nossa sociedade. Bom, a gente prepara normalmente uma produção, eu vou passar a Leila rapidinho para a gente começar a raciocinar, a provocar um pouquinho o senhor e também os nossos telespectadores a respeito do tema. Normalmente as pessoas dizem que a justiça tarda, mas não falha. A sensação que a gente tem é que quando ela tarda, ela já falhou um pouco. Ela falhou com o acusado que quer e precisa se defender, com a vítima ou parente da mesma que quer ver a justiça sendo aplicada. Tanto para um lado quanto para o outro, a demora só posterga o sofrimento. E é pensando nisso, imagino, que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, junto com a Defensoria e o Ministério Público do Estado, implementaram esse programa, o Mais Júri, para acelerar os julgamentos que acabaram se acumulando muito em função da pandemia. Hoje a gente está recebendo, como eu disse, o doutor Emerson Cajango, ele é juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, e a gente vai falar um pouquinho do programa em si, que na verdade já está em sua segunda fase, ou seja, já tem frutos colhidos, né doutor? Com certeza. Nós idealizamos esse projeto a partir de experiências, como você bem colocou, justiça tardia, ela é injustiça. Então, qual é a maior crítica, qual é o maior sentimento que a sociedade tem de prejudiciar? A lentidão. A demora no processamento, na entrega da pressão judicial. Então, nós observamos um tempo de julgamento muito alto para os processos relativos ao júri. Júri esse que é uma instituição mais que centenária, né? Ele chegou no Brasil na época do Dom Pedro, príncipe regente, lá em 1822 ele colocou o Tribunal do Júri como uma instituição a serviço da justiça e de lá para cá nós temos essa mesma base, né? Surgiu muito antigamente o Tribunal do Júri, né? Tanto é que não é um juiz togado, né? Que julga, né? São pessoas do povo, né? Que a lei confere esse poder. E aí que nós verificamos? Que com a pandemia nós tivemos o fechamento dos nossos prédios e aí houve um acúmulo, Cláudio, muito grande desses processos Tribunal do Júri. Para você ter uma ideia, nós mapeamos a existência de 900 ações prontas para julgamento, aptas a plenário no estado inteiro de Mato Grosso e quase um terço desse estoque aqui em Cuiabá. Então nós idealizamos esse projeto, chamamos a Defensoria Pública, chamamos o Ministério Público e firmamos um termo de cooperação, né? E o nosso piloto foi o ano passado, onde por esse termo nós firmamos uma parceria para um esforço conjunto para o julgamento desse estoque de processo. Lembrando que o crime de homicídio é um dos crimes aí mais graves que nós temos no Código Penal. E tamanha a importância é que tira do próprio juiz togado para dar para a população, para o povo esse poder de julgar. Então, pensando nisso, nós mapeamos aí muitas ações que foram já levadas ao julgamento ano passado. É, o senhor falou de Cuiabá, mas essa primeira fase foi Cuiabá e Sorriso, se eu não me engano, né? Cuiabá e Sorriso, né? Em Sorriso também nós verificamos. Sorriso está sendo assolado por uma onda de violência muito grande, muitos homicídios, né? Sobretudo por conta de facções criminosas e o número de homicídios em Sorriso subiu muito, né? Nós tivemos até recentemente um lamentável episódio onde um acusado que está preso, inclusive, aí se foi a vida de três mulheres, né? Então, em Sorriso, nós tivemos um estoque muito grande e fizemos esse piloto lá em Sorriso ano passado, onde nós tivemos duas semanas de julgamento e eliminamos aí dez processos relativos ao tribunal de júri. E vamos repetir essa rodada agora no mês de junho de 2024, também em Sorriso. Está previsto aí o julgamento de mais de quinze processos de tribunal de júri em Sorriso. Bem, eu queria que o senhor falasse assim, primeiro, o que vai para a júri, né? Porque a ignorância, assim, a gente desconhece, né? Quais são os processos efetivamente que vão à júri? Não é vazão de divisa, por exemplo. Não, não. Júri, o que vai para a júri? Aqueles crimes de homicídio tentados ou consumados. Então, se alguém tentou contra a vida do outro, né? Se a vítima foi a óbito ou não, isso vai à júri, tá? Essa, essa é, basicamente, são os processos que vão, que vão à júri. Crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles crimes em que a pessoa quis atentar com a vida do outro. Aqueles homicídios culposos, por exemplo, eu estou no trânsito, né? E se a intenção atropela e essa pessoa, a vítima vem a óbito, não vai à júri. É um homicídio culposo. O culposo não vai, só aquele doloso realmente é que vai à júri, tá? A intenção de matar, né? A intenção de matar, essa é a nossa delimitação, tá? Aí são os crimes que são consumados, ou seja, a vítima veio a óbito ou não, não conseguiu, a vítima não vê a óbito, mas mesmo assim vai à júri, tá? Perfeito. E eu queria entender como que esse programa, ele acelera o processo, ou seja, porque a convocação de um júri normalmente é um processo lento, né, doutor? Eu imagino, as pessoas têm seus afazeres e aí recebe aquela intimação para fazer parte de um júri. Como é que isso funciona e por que que o programa em si acelera esse procedimento? Vamos lá. Aqui em Cuiabá, marca da capital, nós temos apenas um juiz, uma juíza, que julga esses crimes. Faz o chamado plenário, né? Então ela organiza essa lista e apenas uma magistrada que julga. O que que nós fizemos? Eu tenho apenas um, tinha apenas um lugar para fazer esse juro. O que que nós fizemos, né? Aumentamos, primeiramente, a quantidade de espaços físicos destinados para isso. Eu tinha apenas um plenário. O que que nós fizemos? Pegamos o auditório da justiça militar, começamos para dois, pegamos o auditório também do fórum da capital, que era utilizado para reuniões, palestras também, nós customizamos ele para o júri, aumentei para três, e tínhamos um outro espaço que era destinado a um arquivo, nós demos destinação a esses processos que estavam lá no arquivo e fizemos mais um plenário. Então hoje em Cuiabá eu consigo rodar com quatro espaços físicos, ou seja, eu consigo fazer quatro júris de forma simultânea. E no final do ano passado, o que que nós fizemos? Pegamos a sala de audiência dessa magistrada, doutora Mônica Perri, magistrada de espaçagem muito ativa, combativa, pegamos a sala de audiência dela e fizemos uma 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 mudança arquitetônica, aumentamos a sala, então ganha mais um espaço. Então esse programa agora, o que que ele fez? Aumentou de um para cinco espaços destinados ao júri. O que que nós fizemos também? Pegamos, recrutamos magistrados aqui da capital e também do interior para vir fazer esses júris. Então a cada semana eu tenho esses magistrados que vêm no interior, fazem os júris e retornam para as comarcas. Da mesma forma, foi feito com os promotores de justiça, com os defensores públicos, também com os advogados constituídos ou dativos, porque eu tenho casos em que a defensoria gera conflito de interesse, então tem que nomear um outro defensor. Então também nós fizemos isso. E aí tem um, como você bem disse, né? O júri ele não se resume aquele plenário ao dia da corte ali, né? Ele tem toda uma preparação que vai desde o sorteio do jurado. Tenho uma ideia? Foram mais de nove mil pessoas que nós fizemos a lista, né? Dessa listagem eu tive pedido de dispensa e tudo mais, né? Que são pessoas, né? Do centro de sociedade, pessoas ilibadas, né? São aqueles aquelas pessoas que não tem condenação, não tem passagem pela polícia, não tem nada, aquele que vai se colocar no lugar de juiz para julgar o próximo. Fizemos essa listagem muito grande, tivemos inúmeros pedidos de dispensa, porque, né? Chega a convocação, mas a pessoa, por exemplo, está ali de licença maternidade, ou está enfermo, ou está viajando, tem algum outro problema que não possa comparecer, ela faz pedido de dispensa para o magistrado, que é analisado e aí é feita uma nova convocação, né? Então eu tenho, para que esses júris sejam realizados, eu tenho que ter uma quantidade bem grande de jurados à disposição. Sem falar que envolve custos também com alimentação, né? Eu posso ter júris em que os jurados tenham que dormir no local, no fórum, então eu também tenho todo esse custo agregado, né? Eu tenho a questão das intimações, número de oficiais de justiça, a questão dos policiais militares que fazem a segurança do recinto, né? Eu tenho uma movimentação muito grande também de pessoas quando nós temos esses júris, então é uma logística muito grande e muito complexa. Aqui na Assembleia nós tivemos vários colegas que ficaram e estão, né? Ficaram na primeira fase e estão à disposição para essa segunda fase do júri, né? Do programa Mais Júri. Houve uma inscrição, uma seleção junto a servidores públicos, o governo Estado, a Assembleia, entraram dentro desse processo ou foi algo que o Tribunal de Justiça mesmo escalou? Enfim, como que foi isso? Bem, essa listagem, nós pegamos servidores de todas as esferas, né? Pegamos, por exemplo, assim, do governo do Estado, da Assembleia, é uma listagem que é encaminhada para a magistrada, né? Sociedade Civil Organizada, todo mundo manda uma lista, né? E aí é feito um sorteio, né? É feito um sorteio. E dentro desses sorteados, né? A gente faz ali um refinamento até chegar para o conselho de sentença, né? Perfeito. E com relação a essa primeira fase, né? Aliás, antes da gente entrar nesses números... Claudio, só um adendo, nós temos a figura do jurado voluntário também, né? Então, olha só, eu não fui escolhido, né? Não fui sorteado, mas eu quero ser, né? Como é que eu faço? Basta se dirigir até o fórum e falar, olha, eu tenho interesse em ser jurado, eu quero dar essa contribuição para a Justiça. Nós estamos aceitando essas inscrições, até porque o jurado, ele tem, pelo Código de Processo Penal, por exemplo, pode ser um critério de desempate em concurso público, ele tem direito a uma prisão especial ali, caso no futuro ele seja preso, né? Porque ele se comporta como uma figura do julgador, né? Eu não posso dar a ele um tratamento, né? Colocar ele na mesma cela com a pessoa que ele condenou no júri. Então, nós temos alguns critérios, algumas benesses que a lei confere aos nossos jurados. Então, aquele que tiver interesse também de se voluntariar, ele pode, tá? Antes da gente passar justamente para os números, não sei se o senhor os tem, é fácil, mas quem não quer participar, né? Quais são as exceções permitidas? O senhor falou que há pedidos de dispensa, como é que isso funciona? Bem, aquela pessoa que não pode, primeiro, é um munos público, ou seja, é uma obrigação que nós temos para como cidadãos, para com a Justiça, é um chamamento. Então, não é só assim, ah, eu não quero, né? Não, eu não quero ser justificativa, não vai ser aceito, entendeu? Então, a cada caso, Cláudio, é feito o jurado que não puder, ele faz uma justificativa, algumas são aceitas, outras não são aceitas, né? Sendo aceito, ele está dispensado. Agora, se não for aceito, aí ele tem, assim, a obrigação sobre pena de fixação de multa, né? Para ele comparecer até o fórum, nas datas, né? Designadas para as sessões do júri, tá? Por exemplo, motivo de enfermidade, né? Gravidez, ou então, eu só tenho eu aqui no meu serviço, eu não tenho nenhuma outra pessoa, meus colaboradores estão doentes, faço pedido também, que eu não posso também, né? Parar, né? Todo o trabalho. Então, são N situações, né? Viagens já, já agendadas, né? Mas tudo isso aqui vai, vai depender do magistrado que faz a condução, né? Mas, assim, a gente tem feito, a gente é sensível, né? E estamos tendo, assim, muita colaboração, Cláudio, por parte da sociedade. A sociedade entendeu, né? A importância e o valor de ser jurado. Perfeito. Com relação aos números, doutor, nós tivemos a primeira fase, que foi entre outubro e dezembro, né? E quais são o resultado efetivo desses números em relação a Cuiabá e em relação a Sorriso, que foram os programas pilotos, vamos dizer assim? Isso. Cuiabá, nós, como você bem colocou, nós começamos em outubro, fomos até a primeira semana de dezembro, nós designamos 89 sessões e realizamos 79, né? Ou seja, foi, foram números excelentes, tá? Foram números excelentes. E lá em Sorriso, né? Nós tivemos aí 100% de êxito, né? Designamos 10 sessões e realizamos as 10 sessões, né? Aí eu não tenho os dados agora, mas nós tivemos quase que 50% de condenações e também de absorção, tá? Nesses, nesses júris do ano passado, né? Pautamos, preferencialmente, os delitos de feminicídio, aqueles delitos com réus presos, aqueles que os processos já estavam bem antigos, então esse foi o nosso piloto ano passado. Como o resultado deu muito certo, deu muito bom, nós tivemos aí mais de 90% de êxito, as estatísticas são bem favoráveis, nós fizemos agora a produção desse projeto para 2024. E aí, ó, até o dia de ontem, Cláudio, nós tivemos 45 sessões realizadas já. Isso nessa segunda fase, nós estamos gravando esse programa agora no início de abril, né? Lembrando que a gente tá gravando agora dia 5 de abril e já temos 45 processos. É interessante, doutor, porque assim, houve um aumento de espaços, ou seja, saímos de 1 para 5, 500% de aumento. Na primeira fase, nós tivemos 18 juízes cooperando e nessa agora, quantos nós temos e qual a expectativa para essa segunda fase? Isso, nós aumentamos aí os nossos números de juízes aí, colocamos mais uma cresce de três juízes, então a gente foi para 21, eles vêm em sistema de rodízio. Como é que funciona? Por exemplo, ó, o Cláudio vem uma semana, faz uma rodada de júri, volta para com a comarca e aí vem um outro colega, vem, julga mais uma semana, faz sistema de rodízio, entendeu? E assim, não são todos os dias que eu tenho cinco júris, tá? É porque eu tenho também uma limitação ali de servidores, de promotores, defensores, mas a média nossa tem sido de três júris por dia. Já teve sessões que nós marcamos cinco, né? Sem falar que nós temos alguns processos, Cláudio, que são processos mais complexos, né? Então, eu não consigo fazer mais de um júri ali por semana, né? São júris esses que duram aí dois, três, quatro dias de julgamento, né? As expectativas são boas. Esse para 24, aqui em Sorriso, a gente espera julgar aí de 15 a 20 processos, sessões, e aqui em Cuiabá a gente espera julgar até o final de junho aí 163 processos que estão aptos a julgamento. Bom, isso é extraordinário, né? E o que o senhor colocou realmente chama atenção, quer dizer, mais ou menos, o número exato não tem tanta relevância, mas 50% ou 40% dessas pessoas, enfim, foram absorvidas, né? E estavam com aquela sensação de uma faca no pescoço durante X período, quer dizer, às vezes um período longo, com a sensação de ser culpado, né? De estar sendo acusado injustamente, muitas vezes, né? Assim, a pessoa tá com aquela sensação de injustiça, né? Sim, quando a gente olha para o júri, nós temos que ter essa percepção, né? Que ele também é uma resposta para a família da vítima, né? Aquela família que tá lá enlutada e não consegue enterrar de vez o seu ente querido, porque eu não sei se o criminoso vai ser condenado ou não, e também pro próprio erro, né? Ele precisa saber se ele vai seguir a vida dele em diante ou se ele vai ser condenado, levado à prisão. Então, ele tem essa dupla, dupla vertente. E algumas vezes, Cláudio, é bem, é bem, é bem, assim, curioso, chegamos em penário que a própria vítima fala, não, não, eu já, já refido minha amizade com ele, não tem nada a ver, não quero condenar, não, né? Tá do meu círculo de amizade, ou então, quando é entre marido e mulher, ele fala, não, não, eu, nós estamos juntos, né? Não, e aquilo não, não foi uma tentativa, foi um desentendimento, né? Então, e aí fica esse processo pesando, né? Sobre os ombros dessa pessoa, né? Aquela espada na cabeça dela por longos e longos anos. Você tem uma ideia, Cláudio? Ano passado, nós chegamos a julgar processos aí com quase 30 anos, né? Nossa. Esperando. Nossa. É muito tempo, é muito tempo. Sim, doutor. O senhor falou de uma necessidade, às vezes, de júris longos, né? Nós tivemos um caso em Varda Grande, que foi o Mercenário, um caso que mexeu muito com a imprensa e com as pessoas, enfim, e que os jurados tiveram que dormir no tribunal. Como é que é isso? Isso pode acontecer? Como é que funciona? Só para as pessoas saberem, né? Aquela pessoa que for convocada, por exemplo, às vezes, saber que a demanda, e é um caso extremamente complexo, né? É justamente por isso que demorou mais tempo, né? Isso. Esse exemplo que você citou aí do júri dos mercenários, o Mercenário foi uma operação, né? Que, dado o nome da operação chamada Mercenários, aconteceu lá em Varda Grande, em que policiais militares atuavam, né? Cometendo aí vários homicídios, né? Esse crime específico, ele foi desaforado, ou seja, ele foi tirado de Varda Grande e mandado para Cuiabá. É algo normal, é uma previsão que nós temos no nosso Código de Processo Penal. Então, ele saiu de Varda Grande e veio para Cuiabá para fazer esse julgamento. Nós temos aí mais de 20 ações envolvendo essa operação de mercenários. Como tem um grande número de réus, de testemunhas para serem ouvidas, esses júris, na verdade, tem durado aí de dois a três dias, né? E aí, quando isso acontece, né? Ninguém não consegue fazer com que o jurado, o juiz, todo mundo aí, nem é humano isso, né? Que eles fiquem os três dias acordados, né? Então, nós temos uma programação de início, nós temos almoço, alimentação normal, temos lanche, aí chega a noite, é, jantar e aí suspendemos a sessão. E aí, quando faz suspensão da sessão, no foro de Cuiabá, nós temos o nosso plenário de júri, ele é equipado com camas individuais, eu tenho um verdadeiro setor de hotelaria lá, eu tenho camas individuais para cada um dos jurados, para preservar o sigilo e a incomunicabilidade desses jurados. Então, eles vão dormir ali no fórum, no outro dia, ali eles retomam o julgamento, eles não podem ir para casa, não podem falar nada sobre o julgamento, porque senão, aí, o júri está viciado, né? Então, aquele jurado, quando ele é escolhido, quando ele senta ali para fazer o julgamento, ele não pode, por exemplo, eu não posso falar para você, se eu for jurado, falar, ó, Cláudio, e aí, o que você está achando do, do, do júri? Dá para condenar, é para dissolver? O que você achou? Não, gente, eles não podem discutir entre si, né? Nem com, também, com terceiros, não pode ligar para a esposa, com o marido e falar, olha, o que você está achando? Você está assistindo, né? Não pode comunicar com a imprensa, então, é assim, ele vai julgar no silêncio dos seus pensamentos e, para isso, a gente tem que ter a incomunicabilidade. Então, ali no fórum, quem quiser conhecer, pode verificar lá, nós temos um setor preparado para isso, inclusive, até com, com, é dormitório para o magistrado, para os outros atores processuais, que podem ficar aí, caso desejem, tá? E a doutora Mônica, ela tem, ela tem acompanhado junto com os jurados, se os jurados dormem, ela também dorme no fórum. Maravilha. Doutor, a gente já avançou aqui no nosso tempo, já tem mais de 20 minutos, eu queria agradecer a sua disponibilidade, parabenizar pelo trabalho, realmente um trabalho extremamente importante para a sociedade, para as pessoas, para as vítimas, para os réus, realmente humanizar um pouco mais a justiça, fazer com que a justiça chegue nas pessoas e isso é realmente extraordinário. Eu queria deixar aberto para as suas considerações finais. Claudio, muito obrigado aí pelo espaço, né, por esses esclarecimentos que nós, como julgadores, temos que prestar para a sociedade, clamando aí que o crime contra a vida, é um dos crimes mais graves que nós temos no Código Penal, então faz todo sentido da sociedade vir para a justiça e julgar esses crimes. Ok, muito obrigado, doutor, obrigado, obrigado a você que está em casa, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui, é levar informação de qualidade, que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às nove e meia da noite, com reprise ao meio-dia, também às cinco da tarde e no YouTube, youtube.com.br TV Assembleia MT. Segue com Deus e até a próxima.